Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que hoje estou ao vivo novamente Lá na StreamCraft, olha o que eu tenho aqui pra vocês, mano É isso, mano, quer concorrer, quer participar de torneios, quer zoar ao vivo com Clash Royale e ainda ganhar belezuras assim Vai agora mesmo, lá aqui na descrição tem o link pra você ir pra direto pra StreamCraft Clica aí no link, vai pra lá, segue eu lá e você pode ganhar geminhas lá, hein rapaziada Moedas, gemas na faixa e olha, tudo isso aqui Então não esquece, o link tá aqui na descrição, bora lá, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estamos ao vivo aqui novamente com Clash Royale, rapaziada Isso mesmo, Clash Royale, porque acabou ontem aquele desafio da estratégia do Goblin Gigante Onde você ganhava as cartas, ganhava muitas trocas, também fichas de trocas Que foi realmente muito bacana, é muito doido ganhar aquilo lá Mas é muito bacana Vocês estão vendo já que eu consegui sim chegar aqui a 5 mil troféus ontem Ao vivo, na live nós chegamos a 5 mil troféus E com certeza foi muito bacana Quem não conseguiu ver lá, já segue aí embaixo, na descrição aí Na descrição e também nos comentários StreamCraft, mano, o link tá aqui embaixo na descrição e nos comentários Bom, e aí hoje começou um novo desafio Na verdade uma prática, chama Prática do Goblin Gigante Eu já estou aqui 18 coroas Aqui você só precisa fazer coroas Você não paga a reentrada, porque se você perder não tem problema nenhum É grátis a entrada e você ainda ganha 100 gemas na faixa Quer ganhar 100 gemas? É só participar aqui e jogar a Prática do Goblin Gigante É diferente do desafio que a gente viu agora aqui Você tinha que escolher cartas, dar cartas Aqui não, você monta o seu deck Mas no seu deck tem que ter um Goblin Gigante Então é isso E aí você monta o seu deck e vai batalhando Conforme você vai derrubando coroas Você vai somando Chegou a 20 coroas, você ganha 100 gemas É claro, antes você vai ganhar cartas épicas, cartas raras Também ganha baúzinho de prata, baú de ouro E ouro também, um pouquinho de ouro também Então é isso Mas a mais importante são as 100 gemas, né? Pra descontar aquilo que a gente perdeu No desafio que a gente jogou agora há pouco Do Goblin Gigante Vamos lá, eu tô com 18 Aqui eu vou mostrar meu deck pra vocês Vou coletar a carta épica Executor, bela carta, boa, gostei E aqui a recompensa final 100 gemas com 20 coroas Se você perder não tem problema Então é uma entrada, é grátis a entrada E você ganha 100 gemas Então mano, joga É muito bom, é muito bom você ganhar gemas E ó, eu quero ganhar ali ó Faltam duas coroas só Nós vamos jogar aqui ao vivo O deck que eu tô utilizando é esse deck aqui Cara, é um deck meio maluco Mas funciona É... Goblin Gigante Porcos Reais Valkyria Mini P.E.K.K.A. Tem Ariad de Batalha E também o Mega Servo Além das flechas E da bola de fogo A Valkyria, Mini P.E.K.K.A E o Mega Servo Eu uso na defesa Junto com os feitiços também E ataque Porcos Reais É... O Ariad de Batalha E o Goblin Gigante Se necessário também Aí Dando um auxílio Com algum feitiço Se precisar também Então, cara Funciona bastante Vamos lá Vamos tentar fechar esse desafio Precisamos de duas coroas Se a gente ganhar de 2x0 Uma partida Já ganhamos Se ganhar de 3 também Se for um A gente vai ter que jogar Outra partida Para ver se conseguimos ali A coroa que falta Então vamos lá Partiu ao vivo Com vocês aqui Antes de ir lá Para a Staincraft E depois a gente parte Para lá E faz a zoeira lá Bom, pegamos aqui o... A King Acho que é isso Ah, tentei adivinhar Aqui o local Não deu Mas vamos partir No contra-ataque Com o Goblin Gigante Segurar as flechas Ah não, não foi as flechas Tá Bom, ele colocou do outro lado Eu não entendi muito bem O que ele fez Mas, tá valendo Vamos jogar flechas ali Para acabar com aquela princesinha E a gente consegue ali Acabar com aquela torre Cara Então, deu muito bom Para a gente também Cara, eu vou deixar bater ali Não vou ter problema ali Vou deixar Deixa para lá Deixa para lá Olha lá A Valkyrie já foi A gente saiu muito bem Nessa troca Pegamos uma torre Por mil Menos de mil Naquela torre Da esquerda Então, foi muito bom Para a gente também Bom, a gente tem o Ariad Tem também Ó, o... Vamos colocar nosso Ariad aqui Vamos ver o que dá para fazer ali Ó, vamos preparar a defesa Também Então, tem que preparar Nossa defesinha também Vamos lá colocar ali Nossa, ó Bola de fogo ali em cima Agora de tudo Para poder bater Naquele Mago Elétrico Os Barbaros ali Vão conseguir também resolver Vou colocar aqui Nossa Mini P.E.K.K.A. Para poder acabar Com aquele Goblin gigante Ali rapidamente Para não ter problema E aí a gente consegue ali Se livrar De todas as tropas dele também Agora o contra-ataque Vai ser forte Meu amigo Porque ele não sabe Que eu tenho Porcos Reais ainda Já veio o troco Mas veio no lugar errado E agora a gente bate Hum, ele tem Valkyria Ele tem Valkyria Vai segurar um pouco lá Mas está valendo Também tem o Valkyria Então, provavelmente Ele vai colocar o Goblin gigante Na frente ali Para proteger aquela Valkyria Vamos ver se vai rolar isso Não rolou Vamos colocar aqui A Valkyria ali De leve Vamos colocar aqui O Mega Serve Para acabar com aquele Mineiro A gente vai segurando ali Aos poucos Para poder conseguir Ir no contra-ataque A gente vai conseguindo ali Resolve E agora eu tenho Ariate De batalha Vamos colocar flechas ali Batemos com as flechas E aí está bom Por enquanto está tranquilo Estamos segurando Estamos conseguindo Nos livrar Agora ele estive esses dois Agora nosso deck Fica muito forte realmente Vamos ver o que dá para fazer ali Ele vai colocar o Goblin gigante Não colocou Não colocou Vamos segurar um pouco ali Vamos colocar nossos Porcos Reais Ali agora também E vamos botar ali A Bola de Fogo ali em cima Para poder atrapalhar um pouco Ali também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos Valkyria aqui Vamos ter que segurar isso aqui Vamos ter que segurar isso aqui Coloquei aqui meu Mega Serve Beleza Seguramos ali Mano Ele colocou dois Mineiros Beleza Está bom Vamos lá Vamos segurando ali aos poucos E vamos colocar no contra-ataque O nosso Ariat de batalha Se desse Para jogar uma Bola de Fogo ali Seria lindo também Mas não sei se vai dar Vamos ver se a gente consegue Espalhar tudo ali Batemos ali Mais um pouco de novo E a gente por enquanto Vai segurando Mas Ainda não está fácil não Vamos lá Vamos jogar flechas ali Ele vai levar ali Não tem jeito Ele vai levar Vamos fazer o seguinte Vamos tentar ali Correr Com os nossos Porcos Ah Ele nem levou Olha o que aconteceu Ele não conseguiu levar Faltou uma pasadinha Olha que doideira Eu já contava com aquele empate Mas Conseguimos Dezenove Coroas Não deu para ser de 2 a 0 Então Se ele levasse De repente Eu poderia fazer duas E garantir uma partida só Vamos lá então Mais uma partida Vamos ver se a gente consegue E partiu Pegamos o Santi 259 Do Insane Game Mano Vamos lá então Vamos ver o que a gente consegue fazer Será que ele começa Será que eu começo Quem começa primeiro Meu amigo Conta para nós aí Vamos lá Vamos começar aqui Que ele já demorou E vamos ver ali Ele está indo pelo outro lado Tá Vamos começar a brincar Então Vamos lá Eu tenho a Mini P.E.K.K.A. Hum Agora entendi Por que Agora entendi Por que ele começou Do outro lado E estava Tipo Estava cagando Para o meu Para a minha ida Pelo outro lado de lá Então Foi por isso Tá bom Tá bom Tá bom Vamos no contra-ataque Vamos no contra-ataque Opa Flechinhas aqui Tá Nem precisava Por que ter deixado Por que ter deixado Vacilei Gastei de obeira Gastei de obeira Mas está valendo Vamos lá Vamos lá O Mineiro vai bater Eu vou deixar ali Não vou fazer nada Eu precisava Da meus porquitos Aqui atrás Será que vai dar Para aproveitar Vamos lá Vamos lá Será que aproveita Será que aproveita Vamos lá Será que tem Torre Inferno Não tem Torre Inferno Vamos bater um pouquinho Vamos bater um pouquinho Pelo menos Um pouquinho Pelo menos A gente vai bater Ali naquela torre Vamos baixar De dois mil Ali Tá bom Vamos acabar ali Com aquele Amigo O Goblin Com um dardo Vamos ver se a gente Consegue dar um dano Ali naquela torre Deu Deu um dano Vamos colocar aqui A mini P.E.K.K.A. Para poder bater Ali naquele Novamente Naquele Goblin gigante E vamos colocar ali Já O nosso A nossa Ariad de batalha Vamos ver O que dá para fazer Ele tem ali Agora Aquela Valkyria E também Os morcegos O morcego Já foi A Valkyria Acaba com tudo A Valkyria Acaba com tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos botar aqui A Valkyria Para travar ali Aquela Valkyria Minha de leve Tá bom Tá difícil Essa partida Não tá fácil Não Ele tem algumas tropas Que me atrapalham Bastante Mas tá valendo Vamos lá Elixir vezes 2 Vamos ver se dá Para fazer alguma coisa Muito boa Vamos colocar aqui Nosso Mega Servo Vou colocar aqui Nossa mini P.E.K.K.A. E vamos tentar ir lá No contra-ataque Vamos ver se vai dar Cara Essa tropa aqui Me irrita Essa carta aí Essa Torre Inferno Bola de Fuego Vamos lá Valkyria Vamos lá Ele tá defendendo Muito bem Tá conseguindo Muito bem Travar Com a Torre Inferno Tá difícil Tá difícil Vamos ver O que a gente consegue Vamos lá Do outro lado Com os porcos Será que vem Torre Inferno? Veio Torre Inferno Tá batendo ali Uma delas Tá batendo bastante Vamos colocar aqui A nossa Valkyria Aqui atrás Beleza Vamos colocar o Ariat Do outro lado ali também Vamos lá Vamos para cima Ai Flechas Conseguimos segurar aqui Vamos por a Valkyria Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bola de Fogo Bola de Fogo Bola de Fogo em cima de tudo Ali Bola de Fogo em cima de tudo Para ver se a gente consegue Ali com tudo Para cima ali Daquela torre O Mineiro já ficou no caminho Vamos ali com o Porcos Vamos lá Com as Flechas Também Batendo ali Naquela torre também Batendo forte Naquela torre Meu amigo Olha o dano Que a gente vai dando Vai conseguindo Tranquilamente Finalizar ali Vamos ver se vai dar bom Vamos ver se vai dar bom Vamos colocar ali agora As tropas E a Bola de Fogo Para finalizar tudo isso E conseguir aí A nossa coroa A nossa vitória Para poder correr atrás Do nosso Sem gemas Então Duas vitórias de 1 a 0 Conseguimos as duas coroas Deu tudo certo Muito bom E Sem gemas Na conta Rapaziada Muito top Vou tirar aquele print básico Se você me segue no Instagram Vai lá no meu Instagram Comenta Eu vi Hashtag Eu vi ao vivo Vai lá na última foto E comenta Hashtag Eu vi ao vivo Ou hashtag Vim do vídeo Então é isso galera Muito top Foi muito top hoje E é isso Essa foi a dica Que eu quis dar para você Vou recuperar aqui Minhas Sem geminhas Ganhamos E agora não pode mais entrar Agora fechou Mas é isso Que eu queria mostrar para vocês Rapaziada Então Estou ao vivo Neste momento Lá na StreamCraft Então não esquece Vai para lá Para poder acompanhar a live Porque está muito top Quem sabe ainda você ganha Que delícia Então é isso galera Espero que vocês por lá Tamo junto todos Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui